O Copom recebeu uma ligação de uma testemunha ocular ainda não identificada, que teria passado pelo caminhão e notado dois indivíduos no interior desse caminhão que estavam estacionados ali próximo ao posto Camoio. O caminhão apresentava toda a fiação do painel solta, algumas partes do painel haviam sido removidas e o miolo da chave também estava com algumas fiações ali emendadas. Mas, diante dessas informações, acreditando que provavelmente o veículo ou já era um produto de furto ou estava naquele momento sendo furtado por esses indivíduos, foram encaminhadas as equipes policiais que ao se aproximarem do caminhão, imediatamente esses dois indivíduos já abandonaram o veículo e prenderam fuga antes mesmo de ter a oportunidade de receber voz de abordagem policial. Os policiais detiveram um ainda no local, ao lado do caminhão, e um segundo ele conseguiu pular algumas quadras ali e foi com o veículo logo abaixo. Ao checar e verificar a situação desse caminhão, foi constatado que ele foi furtado na noite de ontem na cidade de Cambé. É um caminhão extremamente novo, está com apenas 358 quilômetros soldados. Então, aqui tudo indica que esses indivíduos teriam subtraído esse veículo e trazido até a cidade de Humarama, onde eles estavam mexendo ali no painel, provavelmente para levar esse veículo à frente. Um fato interessante a ser observado é que é um veículo novo, a sua chave já possui aquele sistema de codificação, e mesmo assim os indivíduos conseguiram ligar esse veículo e trazer esse veículo de Cambé até a cidade de Humarama. Foi notado que eles substituíram, provavelmente, o módulo do veículo, para facilitar que esse veículo fosse ligado e transportado sem interrupção.